Aqui é mais um daqueles vídeos que nós mostramos para falar para não fazer. Nós vemos aqui duas espécies de corujas que não deveriam estar perto. Mas eu vou falar, nossa, mas elas são acostumadas, elas vivem juntas. Não podemos esquecer, corujas são predadores e uma pode virar presa da outra. No momento que você coloca no puleiro e se esse animal estiver com fome ou estiver no horário de alimentação dele, ele vai entender que essa coruja menor é alimento, vai pegar e assim, não tem mais o que fazer. Depois que pegou com a garra, não tem mais o que fazer, é só sentar e chorar. Então, muito cuidado. Até mesmo nós aqui no Brasil que temos espécies grandes como o bulbo virginianos, às vezes quer colocar com uma coruja menor, não façam isso, porque uma hora vai virar comida. Então, muito cuidado. O animal é responsabilidade sua e você tem que zelar pela integridade dele. Então, segue lá para mais dicas da Turma do Gavião.